Graças a Deus por estarmos nesta noite reunidos na presença do Senhor Jesus Isso pra mim foi coisa de cinema Realmente, irmão Silvio, está muito bonita a festa Está maravilhosamente confortado o lugar de nesta noite O povo glorifica, o povo adora, o povo exalta Jesus se manifesta, já vi gente chorando, já vi gente glorificando É porque Deus está no ambiente E onde Jesus está, alguma coisa tem que acontecer Jesus não reúne um povo desse pra você sair daqui do mesmo jeito que você entrou Se você entrou aqui angustiado, não te preocupa Tem azeite pra você Se estou aqui perturbado, não tem problema, tem um são pra tua vida Se estou aqui com preocupações, não te preocupa não Porque Jesus, Ele está contigo e não vai te abandonar Amém? Deus continue abençoando o filho de Azar Na pessoa do nosso irmão Silvio Toda a direção Que Deus continue abençoando a cada um A festa está muito bonita Eu louvo a Deus pela sua vida Pelo que o Senhor tem feito, pela obra de Deus Não mete esforço Às vezes tira de onde não tem pra fazer E Deus recompensa Por quê? Porque tudo que é feito com amor Tem valor Tudo que é feito com amor Deus recompensa O pastor Gideon disse Deus se estou lhe abençoando O Senhor e toda a sua família Eu vinha uns dois anos atrás Que o Senhor não estava aqui Eu vinha um grupo de missões Repentando a semana Às ou menos dois anos Ele não estava Ele disse que está aqui há quatro anos Então Houve um A viagem, né? Quero louvar a Deus pela vida da minha esposa Estarem comigo Meu pequenino Missionar chamado Nicolas Deus abençoe a todos os irmãos A cada um Deus vos recompensa Nós não somos nada Sem a graça de Deus Não podemos nada Não fazemos nada E nem temos nada Tudo que está acontecendo É pela misericórdia dele Tudo que vai acontecer É pela graça dele O que aconteceu à tarde Foi a unção e a presença dele Nós não temos nada Se o céu não se abrir E Deus se manifestar no seu povo Nós vamos sair daqui do mesmo jeito que entrou Mas eu louvo a Deus Porque nesta noite Jesus está com os braços abertos E com a vasilha cheia Para dispensar naqueles que têm vontade E coragem De sentir a sua presença Obrigado a cada um que está aqui nesta noite Vamos para a Bíblia Não vamos fugir do tema O irmão nos deu um tema Que é em Mateus 25 Versículo 6 Mas para você entender o contexto Nós temos que ler todo o texto Então você vai abrir Mateus 25 Versículo 1 Até o versículo 13 E nós vamos entender Quem gritou para que o noivo viesse Se encontrar com a noiva E detalhe Você vê noivo Você vê as virgens Você vê todo mundo Mas você não vê a noiva Por quê? Porque a noiva está preservada Para as portas do corneiro Mateus 25 Versículo 1 Versículo 13 Irmãos Eu quero apresentar Nos trabalhos Pastor me permita São DVDs de pregações A qual nós temos pregado Na Paraíba No Brasil E em alguns lugares Fora do Brasil Para quem gosta de DVD Nós temos um DVD Que tem as três unções Do rei Navi O único homem na Bíblia Que foi ungido Três vezes E cada unção Tem uma característica diferente Para quem gosta de documentar O Espelho dos Mártires Você vai assistir aqui Quem matou os cristões Na arena de Roma Quem fundou o Coliseu de Roma Quem foi Júlio César Quem foi Margotônio Quem foi Calígula Quem foi Domiciano Quem foi Nero Que era doce Que mataram os cristões Na arena de Roma Ou você preferir Quem gosta de ler A Bíblia Estudar a Palavra de Deus Tem dois DVD Com dois mil Duzentos e quatorze livros São livros De Paracritologia Antropologia Pidematologia Soterologia Escatologia Parosia Tudo está nesses dois DVD De dois mil Duzentos e quatorze livros Ou se você preferir Tem um MP3 Que tem todos os hinos Da Arca Cristã Do hino 1 Até o 800 e pouco Ainda tem mais um playback Ou seja São mais de 800 Os hinos Com voz e moral E também tem um playback Tudo está aqui Vai estar do lado de fora Na parte de fora Do templo Mateus 25 Versículo 1 Versículo 13 Não quero ser racônico Nesta noite Não quero demorar muito Pastor disse que eu podia Ficar à vontade Então nós vamos ficar Aqui Vamos ouvir a palavra Até meia noite Amém Mateus 25 Versículo 1 Versículo 13 Diz assim Então O reino dos céus Será semelhante A dez virgens Que Tomando as suas lâmpadas Saíram ao encontro Do esposo Cinco delas Eram prudentes E cinco loucas As loucas Tomando as suas lâmpadas Não levaram azeite consigo Mas as prudentes Levaram azeite Em suas vasilhas Com as suas lâmpadas E tardando o esposo Tosquenejaram todas E adormeceram Mas A meia noite Ouviu-se um clamor Ou ouviu-se um grito Aí pelo esposo Saíram ao encontro Então Todas aquelas virgens Se levantaram E preparavam As suas lâmpadas E as loucas Disseram as prudentes Dá-nos do vosso azeite Porque as nossas lâmpadas Se apagam Mas as prudentes Responderam Dizendo Não seja acaso Que nos fote a nós E a vós Ide antes Aos que vendem E comprai para vós E tendo elas Indo comprá-lo Chegou o esposo E aqui Estavam preparadas Entraram com ele Para as botas E fechou-se a porta E depois Chegaram também As outras virgens Dizendo Senhor Senhor Abre-nos a porta E ele Respondendo E ele respondendo Diz Em verdade Vos digo Que vós Não conheço Vigiai Pois Porque não sabeis O dia Nem a hora Em que o filho Do homem Há de vir Diga para quem Está do seu lado Prepara-te Aí vem o loiro Agora Olhe nos olhos Dele Porque a psicologia Diz Quando se olha Nos olhos Se fala com firmeza Com autoridade Com interpidência Você vai olhar Nos olhos Dele Nos olhos Dele Diz Ei Te prepara O todo Está vindo Aí Existe Três Mensagens Que devem Ocupar O nosso Tempo O nosso Coração E a nossa Mente Todos os Dias A primeira Mensagem É a mensagem Do calvário Porque foi Um calvário Que o céu Se abriu Para socorrer O homem Foi no calvário Que Jesus derrubou A sua última Dota de sangue Foi no calvário Que ele deu O grado de vitória Dizendo Pai Está consumado E tombou E a segunda Mensagem É a mensagem Do pentecoste Porque foi Do pentecoste Que Deus nos ungiu Com autoridade Foi no pentecoste Que Deus nos deu Graça Foi no pentecoste Que Deus nos deu Interpreteio Nos deu unção Nos deu don de língua Don de profecia Nos batizou Nos revestiu Foi no pentecoste Que nós nos revestimos Da graça E da autoridade De Deus E a terceira Mensagem Essa mensagem Que está impactando A tua vida 24 horas por dia É a mensagem Da parousia Ou seja A volta Do nosso Senhor Jesus Cristo Porque estão anunciando Por aí Porque Jesus Não vai voltar Estão dizendo Por aí Que nós vamos Ficar aqui Isso é mentira De Satanás Queira A igreja A igreja A capórica Com todos os muçulmanos Admitir ou não O noivo vai voltar Queira os testemunhos de Jeová Dizer ou não O noivo vai voltar Queira um milhão de índios na China Admitir ou não O noivo está vindo aí Queira Satanás Com o inferno Admitir E crer ou não O noivo está vindo aí A sua esperança É a sua vida O rei dos reis Vem nos buscar Nós aguardamos Até o amanhã raiar O noivo está vindo aí Porque a mensagem Da parousia Da volta de Jesus Cristo Ela está escassa Nas nossas igrejas Não se prega mais Que Jesus está voltando Não se fala mais Que o noivo está voltando Por quê? Porque não dá em golpe Não dá fama Você perde a gente Você perde oferta Mas quem é profeta de Deus Tem que falar Aquilo que Deus o manda Porque para falar Só sobre arrebatamento Da igreja Tem que falar Algumas verdades Que vai doer na alma Mas fala só Do arrebatamento Da igreja Você se gosta De um lado De um outro Mas tem que dizer Aquilo que Deus Quer que você fale Porque os pregadores De hoje Não querem falar Só sobre o arrebatamento Da igreja Por quê? Porque eles mesmos Têm medo As mensagens As mensagens São mensagens São mensagens Que eles falam O que eles querem Eles pregam O que eles querem E eles cantam O que eles querem E Deus O que eles querem O que eles querem O que eles querem A cabeça Serpentes Gênesis 3.15 Mentira 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 Diz o texto Gênesis 3.15 Porém Nimizade A tua semente E a sua semente Ela limpeza Na cabeça E tu lhe ferirais O calcanhar Mateus 7.7 Pedir 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 E dar-se-vos-á Mentira Pedir E dar-se-vos-á Porque Deus Não trabalha Com repetição Deus trabalha Com renovação Restauração E ressurreição Lucas 23.43 Hoje mesmo Estarás comigo No paraíso Mentira Vá ver o texto É hoje Estarás comigo No paraíso Josué 1.9 Esforça-te Que eu te ajudarei Em mentira Esforça-te E tem bom ânimo É Bíblia ou não é? E tem mais Mateus 16 Não diz o texto Que a nossa fé Tem que ser Um grão de mostrada Não A Bíblia diz Que se tiveres fé Como Um grão de mostarda É Glória Juízes 17 Não diz os pregadores Que Darlina Cortou o cabelo de Sansão Mentira A Bíblia diz em Juízes 17 Que Darlina Chama o homem Chama a Sansão Põe a cabeça de Sansão Nos seus ombros No seu joelho No seu joelho Corta o cabelo de Sansão Mas a Bíblia não diz Que cortou o cabelo de Sansão Aleluia São pregadores Que pregam o que eles querem Já falam o que eles querem Mas não tem compromisso Com os céus Não tem compromisso Com a igreja Não tem compromisso Com o noivo Porque quem tem compromisso Com o noivo Ele fala o que Deus manda Ele fala o que Deus quer A igreja recebe A igreja aceita Porque quem tem a unção de Deus Ele libera para todos Aqueles que tem a vocação Do Evangelho de Cristo O noivo está vindo aí E a Bíblia diz Que então o reino dos céus Observe o texto Então é uma continuidade De Mateus capítulo 24 Quando Jesus sai do templo Alguns discípulos interpelam Senhor, Senhor Quais os sinais da tua vinda? E quais os sinais do fim do mundo? Jesus diz Olhe para este templo Não ficará pedra sobre pedra Que não seja derretada Vai para o monte das oliveiras Senta-se no monte das oliveiras Faz uma roda com seus discípulos E diz Olhe Isso é só o princípio das dores Quando ouvir falar de guerra Em pós de guerra Peste, de fogo, de terremoto O que está acontecendo por aí O que vocês ouviram falar disso aí Mas não se preocupe não Isso é o princípio das dores E quando o evangelho For pregado em todo o reino Aí sim O filho do homem Virá com poder e grande glória Na terra A maior guerra que a igreja está enfrentando Não é lá fora A maior guerra que a igreja está enfrentando É aqui dentro É uma briga para saber quem prega melhor É uma briga para saber quem canta melhor É uma briga para saber quem tem um são Quem tem graça Quem dirige melhor Quem canta melhor Quem mora melhor Meu irmão A glória e a graça é para ele Ele não desliga com ninguém E é uma briga para dirigir congregação É uma briga para botar batom no pastão É uma briga para dar presente para a pastão O novo está vindo Te prepara Se prepara Ninguém quer E Jesus continua o seu sermão No versículo do capítulo 24 até o 25 Observe o texto Que diz o sermão continua O sermão continua O sermão continua O sermão continua Quando chega no versículo 25 No versículo 1 do capítulo 25 Ele diz Então o reino dos céus Será semelhante a dez vígenes Que tomando as suas lâmpadas Saíram no encontro do esposo Escute Reino dos céus é uma coisa Reino de Deus é outra Reino dos céus Fora de aproximação E reino de Deus Fora de aproximação Porque o reino de Deus está próximo Mas o reino dos céus está próximo Mas o reino de Deus é chegado A proximidade é uma coisa Se chegar a Deus é outra Você está próximo do noivo Mas você não sente a presença do noivo Você está na casa do noivo Mas você não sabe nem quem é o noivo Por quê? Porque você está aqui Porque não tem outro lugar pra ir Porque se tivesse Você não estaria aqui Mas eu quero te dizer Amor nesta noite Conserta os teus ponteiros com o Senhor Porque a ordem desta noite É santidade Não se entrega mais sobrevigidado no nosso bem As jovens estão se perdendo Os jovens estão se perdendo Porque isso aqui não é pra falar isso E se você não falar isso aqui O mundo ensina de outra maneira Mas Deus ainda presta Por vingidado No meio da nossa cidade Porque Jesus entrou Na cidade de Jerusalém Em cima de um jumento virgem Foi sepultado no segundo virgem E vai vir buscar uma igreja virgem E diz que cinco delas eram loucas Cinco pudentes As loucas tomando suas lâmpadas Não levaram azeite com cima Ou seja Ela estava vivendo A síndrome Do suficiente Eles estavam vivendo A síndrome Do suficiente Por quê? Porque aqui fala De um casamento judaico E como é o costume Do casamento judaico? Primeiro É feito um contrato Um ano antes do casamento O pai da noiva E o pai do noivo Se reúnem na casa da noiva Assinam o contrato E depois de um ano Há a segunda parte Do casamento judaico Porque esse contrato É assinado Para o pai do noivo E da noiva E ele faz uma ligação De dote O pai da noiva Dá o dote ao noivo E o pai do noivo Dá o dote ao noivo Eles assinam o contrato E a segunda parte É a parte Que a festa Não é celebrada Na casa da noiva A festa É celebrada Na casa do noivo Por quê? Porque em Jerusalém O homem significa Sigo de autoridade Não é desprezando A mulher Mas o homem Significa Sigo de autoridade De graça E de poder E diz o casamento judaico Que o amigo do noivo Vai avisar Os amigos Da noiva Que a festa Já está preparada Por isso que No versículo 6 Alguns teólogos De plantão Dizem que Isso aqui Está referindo-se A última trombeta Quando o anjo toca Mas isso é mentira Porque se está Se referindo A última trombeta Por que nós Ainda que estamos? Se está se referindo Como os pregadores Dizem Que aqui se refere A última trombeta Por que nós Ainda estamos aqui Um dia Isso aqui Se está se referindo Ao amigo do noivo Porque estavam Todos reunidos Na casa do noivo E as amigas da noiva Ficavam na frente Da casa da noiva E o amigo do noivo Ele vinha anunciando Ele vinha gritando Ele vinha dizendo Ei Preparem-se O noivo Está vindo aí E diz Alguns Alguns teólogos Que ele gritou Três vezes Mas isso não faz sentido Porque o percurso Da casa do noivo Para a casa da noiva Está mais ou menos Trinta quilômetros Aproximadamente Ele sai gritando Ei O noivo Vem aí Se prepare Ei O noivo Vem aí Se prepare Ei Para o noivo Vem aí Se prepare Era o amigo do noivo Que vinha gritando A meia noite E por que meia noite? A meia noite É a noite No silêncio De Deus É quando muitos Estão dormindo É quando muitos Estão na orgia Se prostituindo Fazendo o que o diabo quer Mas aqui eu olho No texto Descatológico Dizendo que Deus está dando Uma data Está dando Uma hora Que o filho do homem Vai vir buscar Sua igreja É quando muitos Estão Desprecebidos Despreocupados E despreparados Porque eles Estavam na festa Do noivo E elas Acreditavam No suficiente Elas pensavam Que o azeite Ia dar Elas pensavam Que o azeite Era o suficiente Elas pensavam Não, aqui está bom Quando o noivo Vem Eu acho Você não Marinha E esse azeite Não fala De Espírito Santo Não Como muitos Dizem por aí Isso aqui é o azeite É o símbolo Do Espírito Santo Mentira Porta a Bíblia Versículo 9 Mas as prudentes Responderam Dizendo Não seja acaso Que nos solte A nós e a vós E de antes As que o vendem E comprai para vós Pergunto O Espírito Santo Se vende? Espírito Santo Se compra Então o azeite O Espírito Santo Neste texto O azeite Era para elas Acenderam a lamparina Porque a meia noite Da cidade de Jerusalém Que tinha a festa do noivo Eles apagavam as luzes Para ver a luminosidade Das noivas Vindo com a festa Com o noivo Porque toda a igreja Toda a cidade Sabia que o noivo vinha E quando o noivo vinha Ele saiu na porta da porta Então Dá E Em Inventa Obrigado.